Música O portal AgroLink está com a Dalm AgroSciences aqui na 29ª Copavel Show Rural de Cascavel. E neste ano, nesta edição da Copavel, a empresa traz uma diferença, uma novidade para o agricultor. Rafael, o que o produtor que vem até o stand da Dalm encontra de novidade, de diferente? Bom dia Elisa, o produtor que estiver visitando o show rural Copavel e estiver passando pelo stand da Dalm AgroSciences, ele vai encontrar uma abordagem diferente nas nossas estações. Nós estamos apresentando soluções para o dia a dia do agricultor de uma maneira bastante integrada, onde a gente contempla tanto a proteção de cultivos como também sementes de milhos híbridos e biotecnologia, trabalhando de uma forma bastante integrada. Então o produtor que estiver passando pelo stand da Dalm AgroSciences, ele vai ter uma interatividade com problemas de mato competição, uma vez que a Dalm é uma referência em herbicidas e soluções para mato competição, bem como também identificação de pragas, manejo integrado de pragas e soluções para estar trabalhando o controle de pragas dentro da cultura da soja e também de milho. A gente observa que está bem movimentado, são estações, a gente pode chamar assim, onde os produtores têm experiências, eles podem tirar dúvidas, eles aprendem aqui mesmo. Justamente, Elisa, passando pelas nossas estações, ele vai ter uma abordagem que vai estar falando sobre mato competição, uma abordagem onde vai ser tratado como lidar com a mato competição e as soluções para ele evitar esse problema dentro da cultura. Já pensando no quesito de pragas, ele vai ter uma abordagem onde ele vai estar aprendendo a como identificar as pragas que acometem a cultura da soja, bem como fazer o manejo dessas pragas, as perdas que elas acometem a cultura e também a forma de evitar esse problema. Fora a interatividade, né? As crianças estão jogando ali um jogo 3D, dá para tomar um café, um suco? Justamente. Quem estiver passando no nosso estande também vai ter uma abordagem, digamos assim, vai ter um jogo onde vai ter uma simulação de colheita dos problemas que ele tem com a lavoura e como ele pode estar trabalhando isso de uma maneira bastante interativa que nós temos dentro do estande. E é importante destacar que dos 520 expositores que estão aqui na feira, o estande da Down é o único que oferece esse tipo de experiência, né? Justamente. É o único estande onde nós estamos com as plataformas de semente, biotecnologia e proteção de cultivos e é uma abordagem totalmente nova, colocando o agricultor no cerne do nosso negócio. Em termos de negócio, que é o que você mencionou agora, dá para fazer bons contatos na feira? O que a Copavel representa para a marca da AgroSciences? É um bom momento? É a primeira feira do ano? A Copavel é um parceiro estratégico e muito importante de longa data, né? É uma parceria adoradora que nós estamos investindo nessa parceria. Obrigada e boa feira. E faz um convite então para o pessoal que está chegando aqui ao parque visitar o estande. Eu que agradeço, Elisa. O agricultor que venha tomar um cafezinho com a gente, venha conhecer as nossas soluções e vai ser muito bem recebido. Que é o nosso principal objetivo de estarmos aqui é o agricultor. Obrigado. Obrigado.